Fala aí brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando aí, muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com dólinho ali e sair com 100, 200, mil dólinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal, beleza? Bem, ainda mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no CSGO.netmanus. E hoje eu tô aqui, guys, com 500 dólares. Eu tô aqui pra fazer sorteio pra vocês aí dos últimos 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vídeos. Ganhador de 19, esqueci dos últimos vídeos aí. Lembrando que vai ter dos próximos vídeos aí, todo vídeo tem sorteio, beleza? Pra participar, basta você deixar o like no vídeo aí se você gostar do vídeo e fazer qualquer tipo de comentário pra você tá ganhando, beleza? Então, pra você tá se concorrendo aí. Tem vídeo que tem duas, tem vídeo que tem um, cara. Eu não falo sobre sorteio em todo vídeo, mas todo vídeo tem sorteio. Eu tô fazendo, tô fazendo as entregas aí, comprovantes lá no Discord. Lembrando, quem eu marcar de ganhador aqui, eu não marco no comentário. Eu posto no vídeo quem foi o ganhador e quem ganhar tem que ver o vídeo lá no Discord e mandar a print, beleza? Eu não tô marcando mais porque esse daí, tipo assim, evita que muito cara que só entrou no vídeo e nem assistiu, ganha o sorteio, entendeu? Isso só vai ganhar quem realmente assistiu o vídeo, entendeu? Vamos lá então, pessoal. O primeiro vídeo aqui, ó. O vídeo que eu postei ontem aí, pra... Ontem não, três dias atrás do Insane.xg do novo modo lá. Teve, tendo poucos comentários ultimamente aí, ó. Teve um, dois, três, quatro pessoas aí comentando. Vamos ver aqui quem foi o ganhador. Vamos ver aqui, pessoal. Lembrando, os brindes aí estão sendo comprados, os novos brindes aí, beleza? João Andrade, você ganhou o primeiro aí, a Alpi, beleza? Manda a Trade URL aí lá no Discord com a print do seu YouTube, comprovando que é você aqui, ó. Clica aqui, comprova que é você, beleza? E manda lá pra mim. Os novos brindes estão sendo comprados aí, mais ou menos pro dia 10 da manhã vai sair o vídeo dos novos brindes. E finalizando as entregas no mês passado, aqui foi mais de 3.500 brindes, mais de 22 mil reais até agora. Então, mano, amanhã a gente termina pra tá começando os novos brindes aí, velho. Foi muita coisa, me atrasou muito, porque realmente eu tive que comprar muito brindes, cara. Vamos lá, próximo vídeo aí. Esse vídeo aqui teve dois comentários. Esse vídeo aqui nem teve comentário, então não tem nem como sortear, tá ligado? Então, mano, comente aí no vídeo aí, cara. Assiste, comente aí, velho. Você pode ter a chance de ganhar skins de graça, hein? Esse mês que vídeo quer 30 reais uma skin. Ganhador foi o Cris. E aí, Cris, você ganhou, cara? Manda lá a mensagem lá, beleza? Tira a print e o Discord, mesma coisa. Você foi a ganhador também. Tira a print e manda lá. Vamos pro próximo vídeo aqui. E lembrando, pessoal, eu não marco os comentários, beleza? Agora, esse daqui teve um comentário nesse vídeo. E o ganhador foi o Cris também. Duas skins aí, Cris. Já 20 reais pro seu inventário, praticamente, ó. Manda lá o Discord lá, print, comprovando pra você, beleza? É nóis. Se quiser comentar nesse vídeo que eu tô gravando também. Bora lá. Próximo, então. Esse daqui teve quantos comentários? Teve aqui, teve quatro, cinco comentários. Vamos ver aqui. Cinco comentários. Vamos ver quem foi o ganhador. Foi o MHL. MHL, mesma coisa. Cara, o MHL, se eu não me engano, ele veio, eu tava no New World. Ele foi entrar em contato comigo. Não entrou, hein, cara? MHL, você foi o ganhador, beleza? Entra em contato lá comigo. Mesma coisa. Você tá recebendo sua Alba aí. Beleza do vídeo. É nóis. Vamos pro próximo aqui, cara. Vamos ver aqui. Quatro comentários. E o ganhador foi eu. Eric Wave. E Hudson. Se eu também, Hudson, tem contato lá. Manda print pra tá recebendo no próximo, beleza? Bora lá, então, pessoal. Esse novo sistema de sorteio eu achei massa, porque realmente só vai ganhar o cara que tá assistindo o vídeo. O cara que comentou e nem achou o vídeo nem nada não vai saber que ganhou. Então não vai tá recebendo a skin, né? Então quem realmente assiste aí vai tá ganhando. Cris ganhou mais um. Acho que foi a terceira ou a quarta que ele ganhou já. Cris já ganhou uns 25 reais aqui hoje, hein, Cris. Que sorte, cara. Vai lá, mano. Bora lá. Vai lá. Comenta lá. Manda lá pra mim, mano. É nóis. Bora pro próximo aqui, velho. Próximo ganhador aqui. Foi eu. Quatro comentários. Foi eu. Deat. Deat. Também, Deat. Manda lá mensagem pra mim lá que você ganhou. Uma Alpi também, Deat. Tô esperando lá. É nóis. Valeu, mano. Vamos pro próximo. O próximo ganhador foi eu. Nove comentários esse daqui. Foi eu. Ô Japinha. Japinha. Bora lá, Japinha. Manda lá pra mim lá. Um comentário no Discord lá. Bancar print. Prova que é você e seu 3 de RL lá no meu privado. Ou no chat geral do Discord. Então eu vou tá lendo e mandando pra você hoje mesmo. Beleza. Já tá liberado. Manda lá então. E o último vídeo agora foi eu. Novos drinks aí. Vamos ver quem foi. Nove comentários. Foi eu. E o Tube Gabito. Gabito, você também foi ganhador? Manda lá pra mim então no Discord pra tá recebendo aí. Beleza. Então esses foram os novos ganhadores aí, pessoal. Entram em contato. Nem nove é porque teve pessoa ganhou mais de uma. Entram em contato lá pra tá recebendo certinho a Alpi. Pra mim poder mandar pra vocês postar no Discord lá. Beleza. E lembrando, pessoal. Todo vídeo tem. É só comentar. Eu tô fazendo toda semana. E tentando fazer nove a dez vídeos aí de sorteio. Beleza. Nem sempre tô saindo aqui no canal. Mas sai lá no Discord. Então, mano. Pode comentar. Deixa o like em todo vídeo aí. Pra você tá participando. Assiste o vídeo, né. E, mano. Temos 530 dólares hoje, cara. E hoje, velho. Eu vou abrir. Viu o canaico. Vou abrir duas dela. E vamos ver o que dá aí. Essa caixinha não tem me dado muito a sorte. Hoje o site tá meio lagado. Eu não sei porque, ó. As imagens estão demorando pra aparecer, velho. E, nossa. Deu ruim, mano. Deu ruim essa daqui. Essa daqui deu ruim também. É. Uma deu muito ruim. A outra deu mais ou menos. A outra praticamente se pagou. Uma deu ruim. Vamos ver mais uma aqui. Versus Crizenweb é Profit. É Profit. 309. Beleza. Mano. Easy Profit. Começamos com 500. Estamos com 506. 530. A gente tá no Profit aqui. Vamos abrir aqui. Vamos ver aqui. Caixa do Felipeira. Uma vez, vai. Bora lá. Um M9 Doppler. Será que vem o M9 Doppler pra gente? Alvin Mords. 370. Deu ruim a caixa do Felipeira pra gente. E... Vamos finalizar aqui, mano. Com 8,92. Duas caixinhas dessas. Modo rápido. Não veio. 2,19. Pra 100 dólares, velho. 100 dólares. Eu confio. Pra finalizar no Full Profit. Alp do Fallen. Bora lá. Alpzinha do Fallen. Bora lá. Opa. Para. Para. Não veio. Mano. Mas é isso, mano. Terminamos no Profit ainda, então, cara. Contando com o Bônus aí. Foi um Profitinho legal. Tirando o Bônus, a gente perdeu um 20 dólares. Contando com o Bônus aí. Foi um Profit de 200 dólares. Mais ou menos ali. 60% pra você ter 500. É, mais ou menos isso. Então é isso, guys. E o vídeo foi esse. Foi mais pra poder sortear aí pra vocês, beleza? Não foi um vídeo tão longo aí. Mano, na verdade foi o seguinte. Mas eu vou fazer um contratão, guys. Se der ruim. Na verdade, não. Cara. Tô no Profit? Tô. Não faça isso. Eu quero vender, mano. Não vou montar de vender, mas não venda, cara. Não faça isso, mano. Eu tô fazendo besteira. Não venda, velho. Não vai que dá um lucrozão. Pode ser que a gente perde tudo? Pode ser. A chance é grande porque você não arrisca lucro. Mas pode ser que dá um Profitzão e não deu. Olha isso. Eu pedi, mano. Eu pedi. Não deu tão ruim ainda, cara. Perdi 60 dólares. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu tão ruim. Quanto poderia ter dado. Vamos duas do Saulo aqui. Cara, a do Saulo podia dar uma Lightning Strike. Uma Print String pra gente. Mole Tide. Já recuperava bastante. Ó, deu uma Enel Rider. Ela... 40 dólares. Não é ruim, não, velho. 50 é doido. Já são 44. Não foi dos piores, não, velho. 1,19. Vamos abrir... Vamos fazer um contrato com essas três. Torcei pra vir alguma coisa boa. 53 dólares. E veio 35. Foi ruim. 35, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai abrir duas Elon Musk e vamos fazer um contrato com essa faca aqui. Nossa, 135 dólares no contrato, cara. E veio pra gente 208. Beleza. Então temos uma faca de 2440. É... Continua tendo ruim pra gente. Mas a gente deu uma recuperada, mano. Mano, eu tô arriscando muito. Não vou arriscar, não. Vou parar por aqui. A gente vai perder um pouquinho. Se contar com o Bundo, a gente tá no Profit ainda. Então não vai ficar arriscando seu Profit, mano. Se tá no Profit, tira. Beleza. Não faz meio... Não arrisca, não. Que arriscar demais assim. Pode ser que não... Então, mano. É isso. Se inscreva, deixa o like aí. Se inscreva. É nóis. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no CSGO.net, o melhor site de Open Case do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa por ofitando em dobro. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com 1000 dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito para você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara. Para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí para você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você postar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depositou. Para você estar recebendo o brinde aí. E se você postar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Para quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano. Recomendo muito o Insane, site top. Muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse inscrito aqui, ó. Então, está esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 5% de bônus mais um brindezão top aí via Pix na sua conta.